Essa daqui vai estourar Ela vem por cima toda reganhada Ela gosta da brabeza E ela gosta da brabeza Vem por cima toda reganhada Aí eu digo E ela flexiona a tchek Vai! Ela flexiona a tchek Ela flexiona a tchek Ela flexiona a tchek Galena Vilinha estourou Vai dar o terceiro Casca do ponto do peixe da Vila Lagina Se o ponto tá aí, hoje vai arrebentar com ela Com a ponta aí, hoje vai arrebentar com ela Flexiona a tchek Flexiona a tchek Flexiona a tchek Vai! E ela flexiona a tchek Flexiona a tchek Flexiona a tchek Vai! Ela vem por cima toda reganhada Ela gosta da brabeza Gostando da safadeza Ela vem por cima toda reganhada Gostando da safadeza Ela é safada Nós vamos mostrar como é que vai Vai! Ela flexiona a tchek Vai! E ela flexiona a tchek Flexiona a tchek Flexiona a tchek Flexiona a tchek A próxima A próxima A próxima é aquela que nós vemos quando Vila aí Vai! Estourou Flexiona a tchek Flexiona a tchek Flexiona a tchek Flexiona a tchek E a Jardim aqui abraça! Estourou, menino! É só vai tocar no paredão de Luciano do Paredão! É só vai tocar no paredão de Luciano do Paredão! TACA 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 T A novinha tarada da meia malvada Ela faz taca, taca, estourou E taca, 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 taca E taca com o mumo granada E taca com o mumo granada Não tô entendendo nada A novinha tarada vai tacando de malvada Tô entendendo nada, tô entendendo nada A novinha tarada vai dançando E taca, 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 taca com o mumo granada E taca com o mumo granada E taca com o mumo granada Silvia! Tudo bom? E taca, 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 taca com o mumo granada Que isso é xia! E taca, 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 taca com o bumbum Taca, 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 taca com o bumbum Bota a pressão, bota a pressão, bota a pressão É swing que diz, ah? Então receba Ó o swing, né? Abraço meu parceiro, tô do pressão Vai, comigo! Comigo, vai! Que tiro foi esse, que tá uma raça Que tiro foi esse, que tá uma raça Que tiro foi esse, que tá uma raça E vai, samba, na cara da inimiga Vai, samba, e vai descer com as amigas Vai, samba, na cara da inimiga Vai, samba, quer causar a gente, causar Casar a gente, causar Só mais gente, pisa Casar a gente, causar Só mais gente, pisa O meu bone tá passando, vai botar pra fuder Que tiro foi esse, que tiro foi esse, que tá uma raça É aqui que solidão tá botando pra ação, menina Que tiro foi esse, que tiro foi esse, que tá uma raça Que tiro foi esse, que tiro foi esse, que tá uma raça Que tiro foi esse, que tiro foi esse, que tá uma raça Que tiro foi esse, que tiro foi esse Vai, bota a pressão, menina Que tiro foi as fias Que tiro foi as histórias Que tiro foi as fias Vai, vai só Pare tanto bruto, estourou E vai dançando Causagem de causa Samba a gente pisa Causagem de causa Samba a gente pisa Causagem de causa Não vale a gente pisa O meu bando tá passando Vai tendo ou não vai ter a pressão Que tiro foi as fias Que tiro foi as que tá lá raso Que tiro foi as fias Eu mais gato a bexiga quis ir Que tiro foi as fias Que tiro foi as que tá lá raso Gente, não foi esse menino Joga a pressão menino Vai aqui pro Solinão Vai botar pressão Mônica, vai Ashley Que suriga é esse que tá gravando Eu vou ensinar inglês Essa daqui é aqui pro Solinão Escuta aí no paredão Basta essa daqui quando chegar lá Se não já baixou, né? Vai! Vou ensinar inglês Pra solvinha no alfabeto Ensinar inglês Capricha, Dodô Vou ensinar inglês Pra solvinha no alfabeto Vou ensinar inglês Tudo cedo? É open, tcheca, tcheca Pra solvinha no alfabeto É open, é tcheca É open, é tcheca É open, é tcheca Pra solvinha no alfabeto Se não aprendeu Vou ensinar pra tu Se não aprendeu Vou ensinar pra tu Se não aprendeu Vou ensinar pra tu Se não aprendeu Vou dizer alhó, viu? Alhó, viu? Alhó, tchucu Senta no pão Eu desci, senta no piro Vai gato, paredão Estourou, meu rô Vai, Luciano, paredão Vai! Vai alhó, viu? Tchucu Senta no pão Tudo cedo Alhó, viu? Tchucu Senta no piro Vai, vai estourar Que que é isso? Vai lá, vou ensinar a igreja Alhó, vinha Ensinar a igreja Alhó, vinha no alfabeto Ensinar a igreja Alhó, vinha no alfabeto Open, tcheca, tcheca É o símbolo Vai! É open, tcheca É open, é tcheca É open, é tcheca Pra govinha no alfabeto É open, é tcheca Bora lá, iro Vai! Se não aprendeu Eu vou ensinar Se não aprendeu Vou ensinar pra tu Vai descendo Vai, vai, vai eu Ei, é louviu Tchucu Aqui senta no piro É louviu Maurício cale de comércio S**t Oi, é louviu Tchucu Senta no piro Oi, senta no piro Isso é louviu Tchucu Senta no piro Energia, 3000 Bota a sanfona pra funcionar, meu tudozinho Vai tocar mais uma pros vaqueiros Fim de semana chegou e tu sabe que essa padeza lá fora tá empaçando Equipe Solidão, eu sei do seu talento, sei que você tem moral Veio pra favela, pra sentar no grau Vem com o trator que eu vou mostrar Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Senta no colo do filho, sarra no colo do pai E senta no colo do filho Maurício Cargas e encomenda Oi, sarra no, sarra no, sarra no, sarra vai Eu te ensino, colo no pai Maurício Cargas e encomenda, estourou E no colo do pai, sarra no, sarra no, sarra vai No colo do pai Eu te ensino, colo no pai Se tem pressão, nós joga o suíço Vai, vai Vai Escolha, sai É tudo do seu mesmo, porra Se o meu ano chegou e tu sabe que essa padeza lá fora O meu copo já tá na mesa Sei do teu talento, sei que você é moral Veio pra favela, retorno do Vem com o trator que eu vou mostrar Serra no colo do filho Senta no colo do filho Eu te ensino, senta no colo do filho Surra no colo do pai Senta no colo do filho Vai Serra, serra no, sarra vai No colo do pai Oi, no colo do pai Geral Serra, serra no, sarra vai No colo do pai Vai Só passando o sol Gravaíto do sedão Foi passando, foi passando, passando o som Vai, tudo, tudo, está cá O nome da fera é Luciano do Paredão, estourou Vai, Kizinho, vai lá Vai, dá, tem cheiro, bora, massa E de paparaparou Agradecer meu papai do céu, segundamente Cada um de vocês, está marcando presença, obrigado do parceiro Moacir Agradecer de coração, cada um de vocês, marcou presença, esperou Vamos conhecer o dia, né Dudu, gravação O nome da fera é Luciano do Paredão, papo ocupa aí Grava aí Dudu, cede Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E mandou mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, Dono do Paredão Alô, Dono do Paredão Puxa e uma moda Foi dez, faz uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Estourou, Garcia Estourou, Garcia Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E manda mensagem, você visualiza E você não responde Hoje se quer machucar, machuca Para João Carlos, o Chefão Bora Marcel Para Lirone, tamo junto Vida Tudo cedeu Alô, Dono do Paredão Puxa e uma moda Foi uma de brega Desce mais uma e pioca Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, Dono do Paredão Hoje o povo embrega Foi dez, faz uma Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Escuta aí, Luciano do Paredão Travai-de do CD Bora mais um, bora mais um, meu papai O nome da música é Eu tô de Hilux De Rapariguerim Eu tô de Hilux Rapariguerim, sou o rei Eu tô de Hilux Sol passando no centro do Paredão Ela é de mim, você é mesmo Eita, menino Para o tempo, para o cacá Chorou Vai, Kizinho, vai lá Escuta essa daíba É roda um aro, vinte e dois E hoje a noite eu vou sair com a Sofia Vai, eu vou chegar chegando Vai, vai Roda um aro, vinte e dois Novinha, fica louca O som do Paredão Com o dedinho na boca A noite eu vou sair com a Sofia E a Valesca Nós vamos chegar causando Vai, papai Sofia, vai Valesca, vai Entra na SW O quarto preto, a roupa, vai A Sofia, vai A Valesca, vai Entra na SW O quarto preto, estourou E a Sofia, vai Vai Olha o swing A Sofia, vai A Valesca, vai Vai entrar, vai entrar Estourou Olha o solinho Olha o swing, papai Roda um aro, vinte e dois E hoje a noite eu vou sair com a Sofia E a Valesca, vai Vou chegar causando Vai estourar A Sofia, vai A Valesca, vai Entra na SW O quarto preto, a roupa, vai A Sofia, vai A Valesca, vai Bora daí E a Sofia, vai A Valesca, vai Entra na SW O quarto preto, a roupa, vai A Sofia, vai Tem que aproveitar Que os cabos amanhã vão cair do mundo Estourou Vai Que isso, menino? Olha a pegada do negão Só vocês que acabassem comigo Tava pensando em desistir da minha profissão O quarto é carrão A volta A esfora E tomei minha cela Os atens Vem muda De cinto e fivela Quanto pêssema queijada E derruba a boi Tudo certo Diz que tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero ouro Ação do bode Capalou Manda boi Amar porteiro e solta o touro Vai domingo Oi Manda boi Pode ser vinte e cinco Arroba Meu cavalo é testado Manda boi Manda boi Amar porteiro e solta o touro Vaquete pra preparar Manda boi Manda boi Pode ser vinte e cinco Arroba Cadê leleque Cadê a lã Rapaz Duvida Vai vir aqui Solidão Joga aí Tava pensando É desistir da minha bolsa Tava no meu quarto de milho Por qualquer carrão A volta A esfora E tomei minha cela Os atens Vem muda Diz que tu Enfim vela E penso A queijada E derruba a boi A minha vida é se eu não quero ouro Pertala um riboca Açou numa capa louca Manda boi Manda boi Vai lá Vai leleque Cadê você Rapaz Esquerda Ixi Manda boi Manda boi Abapurteira Vai que Vamos passar Vai gravado no CD Vai Joga o campeão Vai Pax Pax Rigue-digue-digue-dô Amor não é É segredo Entre a gente E o meu término É recente Você tá arrumando Que ela revirou Esse sentimento perdente Que existe em bagunça Na minha mente Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação Uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chama de bebê Ainda não me chama de bebê E era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil esquecer Ainda não me chama Vai jogar É o moral É o moral Assim que ela me chamava O apelido carinhoso Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Sou um favorzinho Sou um favorzinho Ainda não me chama Ainda não me chama Ainda não me chama E era assim que ela me chamava Ainda não me chama Ainda não me chama De bebê E era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil esquecer Pra que brigar? Se a gente não se larga mesmo Pra quem tá desse desespero? Você sabe que na hora da Se espalha as maras Tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Jéssica Apaga a luz de me doitar E o melhor que a gente faz Vai Apaga a luz de me doitar Escolta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas É mais amor e menos roupa Paga a luz de me doitar Vai lá Vai que sim Representando a vila de Santa Teresinha Se a gente não se larga mesmo Pra quem tá desse desespero? Você sabe que na hora da Você sabe que na hora da Se eles fazem as maras Tudo volta pro lugar E limpe esse rosto E limpe esse rosto Para logo com essa briga Boa Lá de amor e menos roupa Tudo CDs De Jardim Ceará Entre sexta seu amigo Não sou nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me falaram Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca E não poder Veja lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um amor E sem contato se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade Bom, bom Bom... 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 いうこと Vamos lá Bado Bom... Significado que tu assina a sua boca É sua, beija Se um dia você me chamar É esse dia aí Justamente esse dia Porque eu não quero que aconteça Então só me já esqueça Vai, vai você E toda vez que você me desce Tecladista é pau, viu? E toda vez que você me desce Eu não quero que aconteça Meu peito grita no Tiago Vai, vai você Vai lá aí, vai lá aí É prazer de juventude que só tem nós Bora mais uma Quando eu canto dessa daqui Eu lembro do passado, viu? Vai, comigo! Você de lá e eu Você de lá e eu Olha no mesmo céu Que distância cruel Eu assisto Tempo ao passar Tento me dispensar Olha no celular Detalhe do meu corpo Olha não tem Nenhum espaço pra eu amar Alguém de novo E em mim só Existe você E nessas horas Meu sorriso é massageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro E pra eu me sentir inteiro Só dependo de você Só dependo de você Vai aí Eu tô E aí, Rafinha Só o refrão Vai E metade do meu coração Só quero Que vê de novo A outra Ela não tem Nenhum espaço Pra eu amar Alguém de novo E em mim só Existe Você E nessas horas Eita, menino Bora pro parceiro Ará de solidão O Marcel Vai eu me sentir inteiro Só dependo de você E aí Bora, meu velho Cuida, menino Atenção, Moacir Comparecer na mesa De Adair Teixeira Bora, mais uma Meu batalha Vai A música pra beber Menino Essa daqui Nós já tuve Pitum E Pioca Cerveja de todo mundo Vai Com seu batom É um pesadelo Ela tem sua boca Tem o seu olhar Te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu ver se descozir Ela tem o domingo Eu te trairia com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Porque eu só te trocaria Sua boca Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo É um pesadelo Olha com seu batom O que se viu Sai do banheiro E se voar que te traio é verdadeiro Está escrito Toda a minha confissão Lê com atenção E eu te escrevi Cada detalhe Com que eu te traí Sabe o que Você vai saber Com quem eu me ouvi Eu sou louco Pirato No sorriso dela Você não tá sonhando Eu te trairia com a moça no espelho Ela tem sua boca Tem o seu olhar Te conheço bem Agora você vai me xingar Se eu ver se descozir Eu te trairia com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo O nome da música é Encontro de Paredão Essa estourou no meu Brasil inteiro A música de 2017 Foi essa daqui Que swing é esse menino Vai Hoje vai ter Prepara o gato Bota pra atorar Porque na sexta festa Eu pimpá Hoje vai ter E a novinha vai nascendo a dança Prepara o mé Equipe solidão Porque na sexta Já convidei a cancinha E a mama Vamos todo mundo Vamos curtir a festa A vaga é boa e não tem hora Eu sou advogado Já convidei a minha Vamos todo mundo A vaga é boa e não tem hora Eu sou advogado Pra os homens embaçarem A decidir Ela vai A decidir Olha o sapateado Ele aí É tudo do seu dedo A decidir Ela vai Que swing Vai Que swing Hoje vai ter Prepara o mé Hoje vai ter Encontro E variedade Prepara o mé Porque na sexta Já convidei a Aninha Vá todo mundo Já convidei a Aninha E a Rafa A roga é boa e não tem hora Vai E a roga é boa e não tem hora E a roga é boa e não tem hora Vai Tô no bar do mar Sim A decidir A Balança pro negão A decidir Ela vai É aqui Solidão Tá mais nóis A decidir Ela vai Ixi A decidir Eu tô no rumo Lato A equipe 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 Solidão 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 Tá vendo aí parceiro Tudo combinado Solidão Solidão Todo mundo Pé Vai Comida Tu vai Naquela ali Vem As velhas pisadinhas Solidão Tá vendo aí Parceiro Tudo combinado Vai rolar Vai combinar Aquela ali Eu pego ela E tu Eu pego a amiga dela O que é isso menina Eu pego ela E tu Ai 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 Conversa Essa menina Eu pego a amiga dela Isso Isso Pá Doutor Gravação Tudo cedê Luciano do Paredão Não dá fé Olha Tá vendo aí Parceiro Se organizar Se organizar Todo mundo Pega Vamos combinar Tu vai Naquela ali É nada E cá Tá vendo aí Parceiro Se organizar Todo mundo Pega Vem aí O velho Dá pisadinho Vai botar Pra foda Eu pego ela E tu Pega a amiga Eu pego ela E tu Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego a amiga dela Chorou menina Que é isso É swing que se diz Receba a qualidade do Luciano do Paredão Vai do CD Do, do, do Gravação Agora mais uma Agora mais uma